Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática. Estamos aí no projeto de destruir a prova da ESA do ano de 2023, da prova de matemática, questão 10. E essa daí diz o seguinte. Para avançar o rancho, oito soldados. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sendo deles o alfa e o bravo. Então, vamos colocar na fila os soldados alfa e bravo. Então, Charlie. Deixa eu ler se eu lembro do alfabeto fonético. Delta, eco, foxtrot, golfe e hotel. É interessante que o alfabeto fonético usa inglês. Então, x-ray, o pessoal fala shi-hai, né? Tem essas coisinhas aí da época da academia. São colocados em fila. Pode-se afirmar a probabilidade desses dois militares estarem juntos. Então, você quer que esses dois caras fiquem juntos aqui, ó. Então, A e B. Você não pode esquecer que B e A na fila também é resposta. Legal? Então, lembrando aí o basicão do que é probabilidade. Probabilidade é o que você tem o seu favorável dividido pelo espaço amostral, que é o total. Bem, o total disso aí é tranquilo, porque você tem oito letras aí para colocar e você tem oito fatorial. Por que oito fatorial? Deixa eu apagar aí os soldados A, B, C. Aproveitar esse mesmo espaço aí, ó. Pera aí. Ó. Vamos pensar agora em termos de número. Legal? Então, ó. Na primeira vaga, eu tenho oito para escolher. Na segunda, eu passo até sete. Por que? Gastei um, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Então, é oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco, até um. Então, isso aí é oito fatorial. Então, o teu total vai ser o famoso oito assustado, oito fatorial. Legal? Agora, como é que a gente vai fazer para pensar A e B juntos? Então, eu vou pensar que eles dois fazem como se fossem gêmeos de cemezes, né? Se fosse peça de dominó, ela andaria junto. Então, você teria um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete peças. E as outras peças seriam Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf e Hotel. Legal? Então, sendo A e B, você tem sete fatorial. Mas só que você não pode esquecer que pode ser B e A. Então, você vai ter outros sete fatorial aí. Legal? Então, eu vou passar a soma a eles, porque é uma coisa ou outra. Então, é o princípio aditivo. Então, quem vai ser favorável? Favorável vai ser isso aí. Que vai ser igual a duas vezes sete fatorial. Então, qual vai ser a sua probabilidade? A sua probabilidade vai ser o que é favorável. Dois vezes sete fatorial, dividido por oito fatorial. Só vou reescrever oito fatorial dessa forma aqui. Oito vezes sete fatorial. Olha só como é que é fácil de enxergar. Está vendo que todo o cara aqui, sete vezes seis vezes um é sete fatorial. Então, oito fatorial, oito vezes isso aqui tudo. Então, nada impede de eu pensar assim. Assim fazendo, você pode cortar o sete fatorial daqui e daqui. Sendo que sua resposta vai passar a ser dois oitavos, que é a mesma coisa que um quarto. Se eu quiser pensar em termos de porcentagem, basta multiplicar por vinte e cinco em cima e embaixo. Porque embaixo, quatro vezes vinte e cinco é cem. Então, você vai ter vinte e cinco em cem, que é a mesma coisa que vinte e cinco por cento. Vai lá, marca a letra CD, cachorro louco. E não se fala mais nisso. Bem, é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Peço para vocês deixarem um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.